Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu vim contar tudo pra vocês sobre a minha ring light. Bom, pra quem não sabe, ring light é uma iluminação usada pra gravar vídeos, pra maquiadores, cabeleireiros, terem seus salões também, mas é uma iluminação que ajuda muito na proximidade e a mostrar os detalhes da sua foto, da sua maquiagem, do trabalho que você tá fazendo ou no meu caso, dos vídeos. A ring light ficou muito, muito, muito famosa e estourou por conta das blogueiras que usaram bastante em seus feeds, mostraram aquele efeito que ela dá circular no olho. Deixa eu ver se eu aproximando a câmera, ó, vocês conseguem ver o efeitinho de círculo que tem no meu olho. E esse efeito ficou muito famoso no Instagram e com isso as ring lights ganharam o coração de todo mundo. Existem modelos de lâmpada e modelos de luzes de LED e em alguns aspectos tem aí suas diferenças, suas qualidades, seus defeitos, mas hoje eu vou contar a minha experiência com a minha ring light que é de lâmpadas e eu vou contar o que eu acho, quanto eu paguei, onde eu comprei, enfim. Tudo vocês vão ver aqui nesse vídeo. Bom, amores, como eu já falei, a minha ring light é de lâmpadas, ela tem oito bocais, então você pode encaixar ali suas oito lâmpadas. Ela tem esse formato fofíssimo de lindo, de gatinho e eu escolhi ela de gatinho por quê? Só porque era bonito mesmo. E ela vem com um suporte pra usar na mesa, mas ela também é adaptável pra usar no tripé. Eu uso das duas formas, gosto das duas formas. Por que que eu demorei pra gravar esse vídeo? Eu comprei minha ring light já tem um tempinho, mas eu não tinha feito esse vídeo ainda porque eu tava esperando ter uma experiência assim melhor de uso e também com a empresa que eu comprei pra saber se eu recomendava ou não recomendava pra vocês. Eu comprei a minha ring light no aplicativo das americanas, de uma loja parceira chamada Casa do Ring Light. Depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar no Instagram deles, que lá eles postam também os modelos que eles têm, os preços, o site deles. Enfim, eu comprei a minha lá na Casa do Ring Light. Eu vou deixar o preço aqui na tela pra vocês, porque eu vou ter que buscar lá no aplicativo que eu acabei... Que eu não lembro mesmo quanto eu paguei, mas foi sem ter alguma coisa, o preço exato tá aqui na tela. Eu paguei no ring light com o tripé e de brinde ganhei esse ring light de celular, que eu tô mostrando aí pra vocês em vídeo, que ele tem intensidade de luz diferente. Enfim, ele funciona super bem. Eu amo usar pra gravar stories, principalmente à noite. Foi isso que veio no meu kit da ring light. Com o tripé ou estrutura do ring light, tanto com suporte de mesa quanto a ring light em si. E esse brinde que eu ganhei. A entrega foi super rápida, demorou entre... Eu acho que o prazo era de 5, 6 dias úteis e chegou tipo em 2, 3 dias no máximo. Chegou super rápido, mesmo, mesmo, mesmo. Como eu disse pra vocês, ele é de lâmpadas, funciona com lâmpadas e as lâmpadas eu comprei separado. Não comprei na Americanas nem na casa do ring light, comprei num depósito de material de construção mesmo. Eu comprei as lâmpadas e eu paguei em torno de 50 reais em 8 lâmpadas. Eu uso 4 lâmpadas brancas e 4 lâmpadas amarelas. Pra balancear a cor e ficar bom o resultado final, eu vi que essa era a melhor forma de usar pesquisando na internet. Nesse momento, eu estou com a minha ring light ligada, bem aí atrás da câmera, atrás de vocês. Ela tá ligada, eu uso ela pra gravar todos os meus vídeos aqui do canal. Então, desde que eu comprei, todos os vídeos são gravados com a ring light. Um ou outro eu gravo com a iluminação natural, mas é muito difícil. E agora eu vou mostrar pra vocês como fica com a ring light e como fica só com a luz aqui do ambiente, tá? Então, vocês estão vendo aí como tá com a ring light e agora eu vou apagar. E essa é só com a luz do ambiente. Eu vou arrumar a câmera porque aqui, no caso, tá configurada pra ring light. Só com a luz do ambiente, essa seria a claridade máxima que eu conseguiria configurar na minha câmera. Bom, gente, vocês viram aí que dá muita diferença na iluminação. E eu vou mostrar pra vocês também em foto, ó. Vou fazer uma foto aqui com o meu celular, com a ring light ligada. Agora eu vou desligar e vou fazer com a ring light desligada. E aí, está na tela o resultado, as duas fotos, pra vocês verem a diferença que faz você ter um equipamento, uma iluminação pra gravar vídeos, pra tirar fotos. Como é ter e se vale a pena ter uma ring light de lâmpadas ao invés de uma de LED? E, na minha opinião, vale super porque eu já pesquisei e vi algumas pessoas falando que a de LED é mais fácil pra queimar. E a de lâmpada, se queimar uma lâmpada, você vai lá comprar outra e ok. E, além do mais, a minha experiência com a loja foi super positiva. Eu comprei a ring light e eu tive um problema que o adaptador dela de colocar no tripé quebrou. E a ring light não ficava mais no tripé. E, pra mim, é essencial que ela fique no tripé porque eu gravo muitos vídeos. E eu preciso dela, que ela faça essa função de ficar no tripé. E a minha tinha quebrado. E pouquíssimo tempo de uso. E não foi por mal cuidado, foi por um defeito mesmo que ela deu. E eu entrei em contato com eles, com o pessoal da casa do ring light. Mostrei, tirei fotos, filmei. Falei, olha gente, está acontecendo isso e isso. E, imediatamente, eles me mandaram uma nova estrutura da ring light. E falaram assim, ó, Thay, estamos mandando pra você, peço desculpas, passa seu endereço, manda seu CEP, tudo bonitinho que a gente vai te mandar o código de rastreio. E, assim, eles mandaram o código de rastreio no mesmo dia, já tinha chegado aqui em casa. Então, foi uma experiência muito boa. Por isso que eu estou recomendando eles aqui pra vocês. Além do mais, eu achei que o preço era super ok. Virar a estrutura, mais o tripé. Vale a pena aí a recomendação, vale a pena vocês conhecerem o trabalho deles. Eu deixo linkado o Instagram aqui pra vocês conferirem o trabalho, tá? E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência de ring light. Eu amo, faz super diferença nos meus vídeos, nas iluminações. Eu posso gravar a hora que for do dia. A maquiagem fica mais bonita. Minhas fotos ficam mais valorizadas depois que eu adquiri a ring light. Então, é isso. Eu só queria compartilhar com vocês a minha experiência. Se vocês gostaram, não esquece de clicar aqui em gostei, tá bom? E de comentar aqui embaixo se você já testou ring light, se você já ouviu falar. E se você indicaria pra alguém a ring light, pra algum profissional. Ou pra alguém que também trabalha com fotografia. É um equipamento muito bacana, tá bom? É isso. Um big beijo. Se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho, tá? Tchau! 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 Tchau!